Bom dia galera, mais um videozinho aqui viu, vídeo de Botafogo, é isso aí, fazer um videozinho aí pra vocês curtirem, vídeo de Botafogo, mar de Itamaracá, isso aí, mar de Itamaracá viu, o nosso amigo aí Axo, aí ó, ele e sua vassoura ali ó, é um tetezinho aqui de 5 metros, viu, só pra dar um esquentozinho, ó, esse é o Risadinha aí ó, Risadinha, vê se vocês conhecem, olha, Risadinha, olha o caboclo, perigoso esse caboclo viu, caboclo que não chama, só canta, olha pra ele, vai por trás de Risadinha, tem um tubarão, ó, tubarão, bora meu tubarão, Alô, caboclo, mais um tubarão, é galera, não dá pra chutar muito não, Risadinha tá muito em cima, mas, presta atenção lá, tá cantando, bora Risadinha, é isso aí galera, só um tetezinho aqui rapidinho tá, tchau, pra vocês tá, chorou, vira Botafogo Fogo Fogo